O que foi? Vamos lá! Diz um velho ditado, desde o tempo dos agai Diz que um pai trata dez filhos, dez filhos não tratam o pai Sete doutores ou dois anos, sem poder mais trabalhar O velho que é o mohadeiro, com seu filho foi morado O rapaz era casado, a mulher deu de brigar Você manda o rei embora, se não quiser que eu vá E o rapaz, coração duro, com o velhinho foi falar Para o Senhor se mudar Meu pai, eu vim te pedir Hoje aqui da minha casa O Senhor tem que sair Lembre-se coro de boi Que eu acabei de curtir Pra te servir de coberta Aonde o Senhor dormiu O pobre velho calado Pegou um couro e saiu Seu neto de oito anos Seu neto de oito anos Que aquela cena assistiu Correu atrás do amor Seu palitoça curtir Metade daquele cor Chorando Chorando ele pediu O velho e saiu O velho e saiu Comovido Pra não ver o neto chorando Pra não ver o neto chorando O menino chega em casa Seu pai foi lhe perguntando Pra que você tem esse couro Que seu avô ia levando Diz seu menino ao pai Bom dia vou me casar O Senhor vai ficar velho De cobre, cobre, cobre e morar Pode ser que aconteça Que nós não se culminar Essa metade do coro Vou dar pro Senhor Levar É isso aí, gente A Liana, nós cantamos assim Uma vez, duas vezes por ano só Mas tem que pensar aí, né? A gente encontra aqui E acaba brincando As vozes que batem, né? Uma mocinha Os dois dançaram à vontade Antes do galo cantar Regulava onze horas A moça falou pra ele Eu preciso ir embora A noite está chuviscando Mas a sua capa escora Você vai junto comigo Os dois saíram pra fora Saíram de braços dados Na rua contando a história Chegaram lá na avenida Fizeram a separação Ela foi pra casa dela E ele foi pra pensão Deixando seu endereço Sobre escrito no cartão Levou a capa no moço Só pra dar demonstração Que ela já era morta Tava livre da ilusão Chegou no dia bem santo Levantou e foi procurar A casa do pai da moça Custou muito pra ele achar Bateu palma no portão O velho mandou entrar E sentou numa cadeira E pegaram conversar Perguntou da sua filha O velho pegou chorar A minha filha caçula Que chamava parecida Tá fazendo muito tempo Que ela foi falecida Morreu, foi pro cemitério Já passou pra outra vida O moço falou pro velho Com uma voz meia tremida Onde eu estive com ela Passeando na avenida Oh, ganha o palma ou pro moço Você não quer acreditar Nós vamos no cemitério E eu quero lhe mostrar A sepultura da filha Só pra ver que jeito está E saiu junto com ele Foram andando devagar Chegaram no cemitério A capa dele estava lá Obrigado 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 Ariana e Jacozito Telefone de contato aí Obrigado Gente, a gente agradece muito A presença de muita gente aqui hoje E a presença principalmente Do nosso amigo lá de Campinas Da televisão, né E em nome de todo o povo O Liba Grande amigo da gente Já cantou até com meu sobrinho Hoje que eu vim reconhecer e revê-lo Mas muito artista Muito bom o Líbano Um abraço, Líbano É pra você